O capi santo morreu, o buzeiro cegou, a jurete não bebeu. E muito obrigado pelas belas audiências de todos vocês, por vocês terem nos ajudado a bater a meta de 16 mil inscritos, convidamos a vocês a nos ajudar a bater a meta de 4 mil horas, clicando no sininho, ativando a notificação como todos, para cada uma publicação na autora, estou aqui com o lado da comunidade, vocês terem os dados aqui, e muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pelos comentários, deixem lá um comentário, e clica nesse polegar aqui para cima, deixa lá um joinha, pois o Youtube recomendo a muitas outras pessoas, e isso posto, vamos à história de Galego Aboiador, Galego Aboiador, que é o nome artístico de Severino Pereira da Silva, que nasce em 31 de março de 1947, na cidade Itabaiana, na Paraíba, ele começa a sua carreira, como muitos artistas, cantando ao lado dos pais, geralmente, nas fazendas, no caso dele que foi em fazendas, cantando nas cantorias da região, com grande dó artístico, com grandes composições, como Vaqueiro Desprezado, Aboio Livre, quando morre um vaqueiro, o Nordeste inteiro chora, A Seca do Maranhão em 1981, Trança, Trança que parece uma cor, Trança de Maria Messês, Brasil Minha Pátria, e muitas outras músicas, como O Pé de Murão, A Viola, Violeiro, Os Caminhoneiros do Brasil, cantando a moda sertaneja, a moda do Nordeste, cantando as vaquejadas, ele que grava seu primeiro LP pela Copacabana, em 1977, já com um grande sucesso, gravou 10 dias pela Copacabana, ficou lá até 1985, gravou alguns compactos e discos também, ao todo ele tem, aqui falam em 35 LPs e CDs gravados, e 3 DVDs, é o primeiro brasileiro a gravar um DVD de aboios, que ele vai toando a aboio dos vaqueiros, quando tivesse tangendo o gado, tangendo é levando o gado de um lugar para o outro, né? E o gado segue aquele cântico do vaqueiro, fala de mulher, de paixão, de bebida, de cavalo, de gado, de missa, ele que atualmente canta mais em missas de vaqueiro, o estado onde ele faz mais show atualmente é Piauí e Maranhão, atualmente ele mora em Pernambuco. o galego aboiador, mas ele já percorreu todos os estados do Brasil, os 26 estados do maior distrito federal, essa música que é uma toada, Brasil, minha pátria, ele vai falando de todos os estados do Brasil, todos, absolutamente todos. Aí ele fala aqui da missa do vaqueiro, da dificuldade que os vaqueiros têm quando ficam com o velho, ele que é um grande representante do sertanejo mesmo, ele fala muito do nordeste, ele fala muito da cultura nordestina, o quanto é forte ser sertanejo e o quanto é delicioso beber da fonte natural da riqueza do seu próprio trabalho. o galego aboiador que gravou pela IR Produções, que é do Isaías CD aqui em Fortaleza, gravou também na Copico, Copico acho que é assim o nome, e Jota Mares, ele que tem diversos trabalhos, trabalhos, aliás, ele fala aqui que tem mais de 500 músicas autorais, pouquíssimas músicas dos outros, de outros atores e compositores em suas composições e gravações. Ele tem três DVDs gravados e atualmente continua fazendo shows, ele canta também, pega de boi no mato, vaquejadas, que ele disse que quase não faz mais, mas ele fez por esse Brasil todo, Tocatins, Goiás, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro e muitos outros estados. Como eu comecei falando que ele nasceu em Itabaiana, na cidade de Itabaiana, Paraíba, é uma cidade que fica a cerca de 70 quilômetros da capital Jão Pessoa, no último sexto de 2022, tem aproximadamente 23 mil habitantes. Ele vai falando muito da sua terra, fala da terra de Surubim, que é a terra da vaquejada, Surubim e Pernambuco, e também fala de Luiz Gonzaga, lá na missa de vaqueiro Raimundo Jacó, lá em Serrita, e fala também do vaqueiro Raimundo Jacó e do Velho Guerreiro, que é lá de Surubim, a terra da vaquejada. Vamos ouvir mais um pouquinho de Galego Aboiador? Quem tem de ponto vaqueiro que morreu sem corpição, sem hóstia e sem vigário, faz-me recomendação.